Olá! Hoje farei com você as repetições do Ho'oponopono para limpar memórias e fazer uma purificação das suas energias enquanto você dorme. Você vai ter uma noite de sono refigorante e vai acordar renová-lo. Eu sou Cíntia Brunelli e deixo aqui meu convite para você se inscrever no canal, porque toda semana eu trago conteúdos. Mas, caso ainda não esteja deitado, você deve se deitar de forma confortável. E vamos começar agora. Feche os olhos e perceba o contato do corpo com o local onde você está. Perceba as partes do seu corpo que toca por cama e torne-se consciente sobre a sua respiração. Sinta o ar que entra, purificando tudo. E perceba as sensações de relaxamento e tranquilidade que você tem agora. Perceba essa paz. Permita-se e continue relaxando os músculos agradavelmente, cada vez mais. Se os dentes de cima estiverem juntos com os de baixo, deixe que eles se separem, para que a bandíbula fique bem solta, bem relaxada. Todo relaxamento vai se tornando mais agradável e esses músculos todos se tornam muito relaxados. Permita-se perceber essas sensações. Permita-se relaxar cada vez mais. Deixe esses músculos muito soltos, mais e mais leves. Deixe que esses músculos fiquem muito relaxados, muito leves, muito calmos, enquanto você aprofunda ainda mais nessa sensação de tranquilidade. Continue se concentrando nesses sentimentos, enquanto os músculos se soltam mais e mais. Quando você se permite relaxar, os músculos ficam muito soltos, muito leves, e permita que eles se soltem mais e mais. Relaxe profundamente, relaxando naturalmente, porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Focalize sua atenção no antebraço e no braço esquerdo. Enquanto você se concentra nesses músculos, você vai deixando eles cada vez mais relaxados. Muito calmos, muito tranquilos. Permita-se relaxar mais e mais profundamente. Deixe que esses músculos se tornem mais e mais calmos, tranquilamente, suavemente. Permita-se levar para um sentimento profundo de relaxamento. Apenas permita-se e todo o relaxamento vai se tornando mais agradável. Sinta a temperatura do corpo e uma agradável sensação de paz e bem-estar. A cada minuto que você passa aqui, aumenta cada vez mais essa sensação. E com esse profundo relaxamento, você percebe que pode relaxar ainda mais. Para isso, imagine-se agora no topo de uma escada rolante que está parada. Daqui a pouco, ela vai começar a descer. E quanto mais ela descer, permita-se relaxar cada vez mais. Todo o corpo e também a mente. E ela começa a descer agora. E quanto mais ela desce, mais você vai relaxando. Relaxando todo o corpo e também a mente. Relaxando cada vez mais. E quanto mais essa escada desce, com mais tranquilidade você se percebe. E quanto mais essa escada desce, mais você vai relaxando. Relaxando o corpo e também a mente. Relaxando cada vez mais. Quanto mais a escada desce, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Relaxando agora cada vez mais. Seguir essas sugestões leva você a um nível de relaxamento mais profundo. E quanto mais profundo você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais profundo você relaxa. A partir de agora, a cada respiração sua, sua mente entrará em um estado de transe mais e mais profundo. E você vai perceber que a cada respiração que você tomar, ondas de relaxamento serão sentidas através do seu corpo. Colocando você em estado de transe ainda mais profundo. Permita que cada palavra, cada som que eu emito, o seu corpo relaxe cada vez mais. E a sua mente entre assim em estado de transe, cada vez mais profundo. Isso, relaxando ainda mais. Enquanto você foca na minha voz, deitada e com o corpo bem relaxado, você relaxa e ouve apenas a minha voz. Vou dizer algumas frases e elas vão entrar bem fundo dentro de você. Essas frases vão entrar na sua mente, na sua alma, no seu eu mais interior e vão ficar gravadas para sempre. Você vai permitir que fiquem gravadas porque você sabe que são para o seu bem superior. Apenas ouça a minha voz e o meu comando. Tudo o que há em mim é o mais puro amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu coração irradia paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu atraio serenidade e sabedoria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O amor faz milagres em minha vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aproveito cada minuto com alegria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A serenidade toma conta do meu dia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu tenho coragem para viver a vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que eu quero eu alcanço facilmente. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Se algo está em minha vida, é porque tenho capacidade para lidar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo já está se resolvendo. Tudo já está se resolvendo e dando certo. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu amo a sensação de liberdade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada dia a minha força de vontade aumenta. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu caminho na direção da minha realização. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abundância é meu estado natural. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu corpo se enche de energias restauradoras. Sempre que eu respiro. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo devolve aquilo que eu emano. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Na hora certa, a resposta sempre vem. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Deixo fluir com alegria e assim me coloco na vibração do meu desejo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu acredito que os caminhos estão se abrindo e que as oportunidades vão surgir. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que há em mim é o mais puro amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu coração irradia paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu atraio serenidade e sabedoria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O amor faz milagres em minha vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu tenho coragem para viver a vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que eu quero eu alcanço facilmente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto-me em paz com todas as pessoas da Terra. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Não há problema grande ou pequeno que não possa ser resolvido com amor e paciência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se algo está em minha vida, é porque tenho capacidade para lidar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo já está se resolvendo e dando certo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu amo a sensação de liberdade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada dia, a minha força de vontade aumenta. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu caminho na direção da minha realização. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A abundância é meu estado natural. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu corpo se enche de energias restauradoras sempre que eu respiro. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo devolve aquilo que eu emano. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Na hora certa, a resposta sempre vem. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Deixo fluir com alegria e assim me coloco na vibração do meu desejo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu acredito que os caminhos estão se abrindo e que as oportunidades vão surgir. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo o que há em mim é o mais puro amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu coração irradia paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu atraio serenidade e sabedoria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O amor faz milagres em minha vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aproveito cada minuto com alegria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A serenidade toma conta do meu dia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu tenho coragem para viver a vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que eu quero eu alcanço facilmente. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo já está se resolvendo e dando certo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu amo a sensação de liberdade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada dia a minha força de vontade aumenta. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu caminho na direção da minha realização. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abundância é meu estado natural. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu corpo se enche de energias restauradoras. Sempre que eu respiro. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo devolve aquilo que eu emano. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Na hora certa, a resposta sempre vem. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Deixo fluir com alegria e assim me coloco na vibração do meu desejo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu acredito que os caminhos estão se abrindo e que as oportunidades vão surgir. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo o que há em mim é o mais puro amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu coração irradia paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu atraio serenidade e sabedoria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O amor faz milagres em minha vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aproveito cada minuto com alegria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A serenidade toma conta do meu dia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu tenho coragem para viver a vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que eu quero, eu alcanço facilmente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto-me em paz com todas as pessoas da Terra. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Não há problema grande ou pequeno que não possa ser resolvido com amor e paciência. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo já está se resolvendo. E dando certo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu amo a sensação de liberdade. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada dia a minha força de vontade aumenta. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu caminho na direção da minha realização. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abundância é meu estado natural. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu corpo se enche de energias restauradoras. Sempre que eu respiro. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo devolve aquilo que eu emano. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Na hora certa, a resposta sempre vem. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que há em mim é o mais puro amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu coração irradia paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu atraio serenidade e sabedoria. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu aproveito cada minuto com alegria. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Se algo está em minha vida. Se algo está em minha vida é porque tenho capacidade para lidar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo já está se resolvendo e dando certo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu amo a sensação de liberdade. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada dia a minha força de vontade aumenta. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu caminho na direção da minha realização. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A abundância é meu estado natural. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu adoro. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu corpo se enche de energias restauradoras. Sempre que eu respiro. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo devolve aquilo que eu emano. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Na hora certa, a resposta sempre vem. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Deixo fluir com alegria e assim me coloco na vibração do meu desejo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu acredito que os caminhos estão se abrindo e que as oportunidades vão surgir. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo o que há em mim é o mais puro amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu coração irradia paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu atraio serenidade e sabedoria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O amor faz milagres em minha vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aproveito cada minuto com alegria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A serenidade toma conta do meu dia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu tenho coragem para viver a vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que eu quero eu alcanço facilmente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto-me em paz com todas as pessoas da Terra. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Não há problema grande ou pequeno que não possa ser resolvido com amor e paciência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se algo está em minha vida é porque tenho capacidade para lidar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo já está se resolvendo e dando certo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu amo a sensação de liberdade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada dia a minha força de vontade aumenta. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu caminho na direção da minha realização. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abundância é meu estado natural. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu corpo se enche de energias restauradoras. Sempre que eu respiro. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo devolve aquilo que eu emano. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Na hora certa a resposta sempre vem. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Deixo fluir com alegria e assim me coloco na vibração do meu desejo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu acredito que os caminhos estão se abrindo e que as oportunidades vão surgir. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que há em mim é o mais puro amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Meu coração irradia paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu atraio serenidade e sabedoria. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O amor faz milagres em minha vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aproveito cada minuto com alegria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A serenidade toma conta do meu dia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu tenho coragem para viver a vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que eu quero eu alcanço facilmente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto-me em paz com todas as pessoas da Terra. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Não há problema grande ou pequeno que não possa ser resolvido com amor e paciência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se algo está em minha vida é porque tenho capacidade para lidar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo já está se resolvendo. Tudo já está se resolvendo e dando certo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu amo a sensação de liberdade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada dia a minha força de vontade aumenta. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu caminho na direção da minha realização. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abundância é meu estado natural. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu corpo se enche de energias restauradoras sempre que eu respiro. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo devolve aquilo que eu emano. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Na hora certa a resposta sempre vem. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Deixo fluir com alegria e assim me coloco na vibração do meu desejo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu acredito que os caminhos estão se abrindo e que as oportunidades vão surgir. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo o que há em mim é o mais puro amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu coração irradia paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu atraio serenidade e sabedoria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O amor faz milagres em minha vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aproveito cada minuto com alegria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A serenidade toma conta do meu dia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu tenho coragem para viver a vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que eu quero eu alcanço facilmente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto-me em paz com todas as pessoas da Terra. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Não há problema grande ou pequeno que não possa ser resolvido com amor e paciência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se algo está em minha vida é porque tenho capacidade para lidar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo já está se resolvendo e dando certo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu amo a sensação de liberdade. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada dia a minha força de vontade aumenta. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu caminho na direção da minha realização. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abundância é meu estado natural. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu corpo se enche de energias restauradoras sempre que eu respiro. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo devolve aquilo que eu emano. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Na hora certa a resposta sempre vem. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Deixo fluir com alegria e assim me coloco na vibração do meu desejo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu acredito que os caminhos estão se abrindo e que as oportunidades vão surgir. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo o que há em mim é o mais puro amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu coração irradia paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu atraio serenidade e sabedoria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O amor faz milagres em minha vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aproveito cada minuto com alegria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A serenidade toma conta do meu dia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu tenho coragem para viver a vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que eu quero eu alcanço facilmente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto-me em paz com todas as pessoas da Terra. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Não há problema grande ou pequeno que não possa ser resolvido com amor e paciência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se algo está em minha vida é porque tenho capacidade para lidar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo já está se resolvendo e dando certo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu amo a sensação de liberdade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada dia a minha força de vontade aumenta. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu caminho na direção da minha realização. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abundância é meu estado natural. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu corpo se enche de energias restauradoras sempre que eu respiro. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo devolve aquilo que eu emano. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Na hora certa a resposta sempre vem. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Deixo fluir com alegria e assim me coloco na vibração do meu desejo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu acredito que os caminhos estão se abrindo e que as oportunidades vão surgir. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo o que há em mim é o mais puro amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu coração irradia paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu atraio serenidade e sabedoria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O amor faz milagres em minha vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aproveito cada minuto com alegria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A serenidade toma conta do meu dia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu tenho coragem para viver a vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo que eu quero eu alcanço facilmente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto-me em paz com todas as pessoas da terra. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Não há problema grande ou pequeno que não possa ser resolvido com amor e paciência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se algo está em minha vida é porque tenho capacidade para lidar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Tudo já está se resolvendo e dando certo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu amo a sensação de liberdade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada dia a minha força de vontade aumenta. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu caminho na direção da minha realização. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abundância é meu estado natural. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Meu corpo se enche de energias restauradoras sempre que eu respiro. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo devolve aquilo que eu emano. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Na hora certa a resposta sempre vem. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Deixo fluir com alegria e assim me coloco na vibração do meu desejo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu acredito que os caminhos estão se abrindo e que as oportunidades vão surgir. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.